Vamos falar então sobre a crise no transporte coletivo de Prudente? Pois bem, após a negativa dos vereadores, a Prefeitura apresentou um novo projeto à Câmara para autorização de recursos para os pagamentos dos funcionários da Prudente Urbano. Hoje à tarde, como o Nakato já adiantou, vai rolar mais uma sessão extraordinária. O que mudou na proposta da Prefeitura, Nakato, para tentar ver se agora os vereadores aprovam? Bom dia para você. Principalmente a redução do valor pedido. Bom dia a você, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, anteriormente a Prefeitura havia feito três projetos que totalizavam no pedido de recursos para o pagamento dos atrasados dos funcionários de um milhão de reais que não foi autorizado pelos vereadores que votaram. Foram cinco votos a favor, quatro contra, mas a Prefeitura precisava de pelo menos mais um voto, ou seja, seis votos a favor para dar a metade ali do número total que era necessário para a aprovação do projeto. Como não foi possível, a Prefeitura então refez o projeto, reduzindo pela metade. De 500 mil reais agora o valor solicitado ali para conseguir quitar as dívidas com os atrasados dos funcionários da Prudente Urbano. O valor inicialmente que a Prefeitura havia falado era de 410 mil reais, mas a conta de até um milhão já era prevendo os próximos meses, caso ali a arrecadação da empresa não fosse suficiente para o pagamento dos funcionários. Diante dessa situação, ontem mesmo o sindicato da categoria informou que aguardaria um posicionamento da Prefeitura e o pagamento efetivo, o pagamento até o sábado, amanhã no caso, caso contrário, a paralisação poderia voltar. A greve que durou 40 dias, dessa última vez, poderia voltar. Então, nessa sessão extraordinária de hoje, marcada para as quatro da tarde, a Prefeitura pretende aí articular de uma forma melhor e conseguir a aprovação desses recursos para o pagamento dos atrasados dos 180 funcionários da Prudente Urbano. Situação que vem se arrastando nessa crise, né? Ontem mesmo também a empresa teve nove ônibus confiscados, de 11 que estão financiados. E segundo aí a nota da Justiça, a empresa não pagava as parcelas desse financiamento desde o início da pandemia. Casa Grande, prepara aí então a pipoca, o chocolate quente, o refrigerante, porque vem mais uma temporada nessa série, viu? Rapaz do céu, quando a gente acha que o negócio vai desenrolar, parece que continua cada vez mais enrolado, cada vez uma novidade e um problema que não tem fim, gente. Ninguém aguenta mais esse enrosco que está a história da Prudente Urbano e do transporte coletivo em Prudente, né? Agora com menos ônibus para circular, inclusive os ônibus que foram levados, eram os mais novos que rodavam na cidade, que foram os comprados aí da última vez. Então é menos ônibus que vai ter disponível para rodar, salário que não cai, prefeitura que não consegue acertar mesmo com a intervenção, enfim, tá um enrosco danado que a gente vai monitorando e atualizando quem está em casa. Obrigado, viu, Nacato, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Obrigado, viu, Nacato, pelas informações ao vivo.